Vida para a vida, nós gostamos de você Vida para a vida, faz a chuva a gente ver Moro, país tropical Apesar o ar, Deus, que bonito por a doença Mas que beleza, beber, beber Tem carnaval, tem carnaval, tem um rosto que eu vi ou não Sou a floresta e meu, a minha chamada beleza Saber bem, saber bem, posso vencer, não tem Mas assim mesmo, lá em São Paulo, no Galhão, que é todo mundo, a corrida, todo mundo, a balança Htmc barra do rindo, partemos hoje Essa é a razão da simpatia, do poder A palma da mão, só vocês Quem tá gostando do quarteiro do São Jorge, faz barulho Mas assim mesmo, lá em casa, lá no Carioca, todo mundo, o rindo, a tua galera, lá no quarteiro do São Jorge, fala, avanços aí Será a razão da simpatia, do poder do outro, o rindo, a tua galera, lá no quarteiro do São Jorge, fala, avanços aí Eu vou fazer um rosto que eu vi ou não Quero ver esse galhão de lá, aqui ó Qual o... Galhão aqui ó No país tropical Vou começar de cá primeiro, vocês. Sai do chão, sai do chão! Tenho o seu peregrino, posso vencer o peregrino, pois é. Mas assim mesmo, lá no bloco do Ribacor, do Insaya Galã, se abata bem o bater com o seu Jorge. É, ou não é? Essa é a razão da simpatia, do poder do alto, mas irá erguerar. Espírito, é espalho, tchau, é espalho, tchau, é espalho, tchau, é espalho, tchau, é. É o bichinho bonito, o bichinho da arágua. É o bichinho bonito, o bichinho da arágua. Que pode parecer...